Música 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 Vamos ver o que é Jesus. Eu aqui acobri pecado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, meu amor, proclamar. É morrer, eu amei minha cruz. É morrer, eu amei minha cruz. Nesta cruz floreceu e por mim já morreu. Vem, Jesus, para dar novedão. Eu me alegro na cruz. Eu amei minha cruz. Para mim, minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, meu amor, proclamar. É morrer, eu amei minha cruz. É morrer, eu amei minha cruz. É morrer, meu amor, proclamar. É morrer, meu amor, proclamar. Iizar, meu amor, proclamar. Eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar De morrer, eu também tinha cruz De morrer, eu também tinha cruz De morrer, eu também tinha cruz Bom tempo, aí? Vai mais um, né? Mais um, mais um, mais um Óti, bom? A Deus amarece-te em mim O Deus abençoou É sempre atormentado O meu Espírito Que se enlouqueceu nada Faz a vida Venha cantar os salmos de Davi Venha cantar a arma de Davi Ninguém exige o louvor de um fiel Venha cantar os salmos de Davi Venha tocar a arma de Davi Vem o meu Deus, jamais despeza sem tirar em fim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus